O que é que estamos a fazer isto? É um passo importante O King do Drac Não devíamos estar aqui, Drac Está de volta Quem vai voar? Eu, eu, como um super-herói Melhor, como um vampiro Ele é meio humano Se calhar o puto não voa Calouda, é assim que se aprende Atiramos eles que descubram Foi como eu aprendi Eu quero voar agora Lindo, morcego Já sabes que o avôzinho está aqui Se precisares dela Não quero ver isto Não atires Um, dois, três Ainda não está a voar Já vai Ainda não está Já vai estar A torre é muito alta Por isso é que é boa Vai apanhá-lo Drac Fiz o mesmo da primeira vez Ele está quase a chegar ao chão Sabe o que eu acho? Ele não vai voar O que é? Hotel Transilvânia 2 Atreves, atreves